Olá, muito bom dia a você que acompanha o portal AmazonasU, muito obrigado a você que sempre está acompanhando o nosso site, nosso portal, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também nosso site no AmazonasU.com.br. Vamos agora trazer para você um resumo de tudo o que aconteceu neste fim de semana, um fim de semana bastante prolongado, inclusive na cidade de Manaus. O feriado começou na última quarta-feira, no dia 5, passando pela sexta-feira, Independência do Brasil, no dia 7, muitas pessoas saindo, inclusive, da cidade de Manaus, procurando os interiores, procurando balneários, muita gente voltando no sábado, inclusive, para a cidade de Manaus. Aí tivemos um sábado e domingo, inclusive, um pouco violento aqui na cidade de Manaus, registrando aí pouco mais de cinco homicídios aqui na cidade de Manaus. Fim de semana que nunca passa em branco, né? Sempre acontecendo aí várias mortes, várias agressões, vários acontecimentos aí violentos na cidade de Manaus. Nós tivemos aí recentemente, precisamente aí no dia 4, uma troca no comando da polícia, aí feita pelo governador do estado do Amazonas. Uma mudança aí que pegou todo mundo de surpresa, inclusive, nós noticiamos isso aqui na terça-feira. Na quarta-feira, estivemos lá no comando da polícia militar, onde podemos passar para você, nosso querido internauta, tudo sobre essa mudança que aconteceu de última hora no comando da polícia militar e civil do estado do Amazonas. Mudança essa que acontece às vésperas das eleições para o cargo majoritário, para o cargo de governo do estado do Amazonas. Uma mudança aí, realmente, que pegou muita gente de surpresa. Contudo, a violência continua acontecendo na cidade de Manaus. Essa mudança aconteceu em meio a uma onda de caos e violência na cidade de Manaus, onde a população vem sofrendo muito com a sensação de insegurança que vem tomando conta do cidadão manauara, que sempre quer ficar dentro de casa, evita sair de casa, com medo aí de sair e não voltar mais para o seu lar. Neste último fim de semana, tivemos aí vários homicídios. Um deles foi de Jorge Cavalcante Ferreira. O ML ainda está esperando a identificação deste corpo, mas supostamente se trata de Jorge Cavalcante Ferreira. Ele que foi morto por volta das 8h30 do último sábado, do dia 8, na rua Rui Gama Silva, no bairro da Raiz. Ele que foi vítima de arma branca. Foi um dos homicídios ocorridos no último sábado. Também de Alex Juan Ferreira dos Reis, de 19 anos, jovem, autônomo. Também foi morto no sábado, no último sábado, por volta das 5h da tarde, lá na rua Timburé, no bairro do Jorge Teixeira. Mais uma morte que aconteceu aí no sábado, pós-feriado, pós-feriado da Independência. Tivemos também aí o caso do Carlos Aldrei Amaral da Silva, de 29 anos. Ele era ajudante de pedreiro e foi violentamente agredido por volta das 4h da madrugada do domingo, na rua Paulo Nery, no bairro Riacho Doce 2. Infelizmente, a agressão foi tanta que ele não resistiu. Morreu no local onde ele foi agredido. Não teve nem a chance de ir para algum pronto-socorro, tamanho da violência a qual ele foi acometido. O Guilherme Cardoso da Silva, de 16 anos, adolescente, estudante, também morreu. Ele foi vítima de arma de fogo. O fato ocorreu no sábado, à tarde, na rua Três Irmãos, lá no Beco do Giral, no bairro Coroado 2. Um bairro também extremamente... tem muitas informações de mortes que acontecem neste bairro, no bairro do Coroado. E o Guilherme Cardoso da Silva, de 16 anos, foi mais uma vítima dessa violência gritante que acontece na cidade de Manaus. Ele ainda chegou a ser encaminhado para o SPA, lá do Coroado, ali na Avenida Beira Rio. Mas ele não resistiu aos ferimentos da arma de fogo e faleceu no SPA do Coroado. Outro caso foi do Vitor Araújo Lima, outro jovem, 20 anos, ele era autônomo, foi morto com uma arma branca no sábado, às 13 horas, na rua Areal, no bairro Tancredo Neves. Mais uma vítima aí dessa violência que acontece na cidade de Manaus. E também tivemos o caso, esse, saindo aqui das limitações da cidade de Manaus. Aconteceu no município de Itacoatiara, precisamente na rua Andira. Foi o Leandro dos Santos Campos, de 30 anos, autônomo, foi morto lá no município de Itacoatiara. Por volta das 19 horas do dia da independência, na sexta-feira, no feriado, ele foi morto aí, vítima de arma branca. Esse caso aconteceu na cidade de Itacoatiara. Mais uma violência aí, violência que, inclusive, ela extrapola e acontece em todo o estado do Amazonas. A gente sabe que tem um grande número de violência que acontece, inclusive saindo aqui das fronteiras de Manaus e atingindo outros municípios, vários municípios aqui em torno de Manaus. E no estado do Amazonas mesmo, acontece aí esses casos, muitos casos de violência, de gente morta por arma branca. A gente sabe aí que o tráfico de drogas vem do interior, vem da cidade de Itabatinga, ali na fronteira do Brasil, nas regiões fronteiriças. Então, a onda de violência na capital e no estado do Amazonas é muito gritante. E hoje também já tivemos um caso que foi do Carlos Andrei Amaral Silva, de 29 anos. Ele que foi brutalmente assassinado a facadas e pauladas na rua Paulo Nery, no bairro Riacho Doce, na zona norte de Manaus. Temos a informação é que o cadáver foi encontrado por volta das 7 horas e que o Carlos, ele tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Mais um traficante sendo morto, sendo vítima dessa violência, dessa briga aí de facções, de traficantes que vem acontecendo e a população aí no meio. Esse sentido insegura e esse sentido incapaz de fazer qualquer coisa, porque a gente sabe que a violência está bastante grande. E esse caso do Carlos, você inclusive pode conferir em nosso portal no amazonas1.com.br. Pois bem, vamos a outros destaques desta segunda-feira, de tudo o que aconteceu neste fim de semana, aqui na capital amazonense, no Brasil. Tivemos aí um caso também do TRE, o TRE que mandou aí o candidato ao Senado, Alfredo Nascimento, excluir uma propaganda que mostra a urna eletrônica. O TRE pediu aí que o candidato possa excluir de suas redes sociais uma propaganda eleitoral que contém animações gráficas que simulam uma urna eletrônica, conduta que é proibida pela legislação eleitoral. De acordo com a representação de autoria da coligação Amazonas com Segurança 2, o candidato por meio do Facebook está divulgando essa propaganda e segundo a resolução do TSE, é vedada a utilização de artefato que se assemelha à urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. A ação sustenta ainda que a postagem irregular está sendo objeto de impulsionamento pago, o que agrava ainda mais a conduta ilícita. Esse caso, essa situação do candidato ao Senado, você pode conferir no portal Amazonas 1. O site você já conhece é o amazonas1.com.br. Vamos continuando aqui com o nosso boletim de notícias deste fim de semana. A partir de ontem, começou ontem, os candidatos e partidos políticos já devem enviar à justiça eleitoral a prestação de contas parcial da campanha eleitoral. Lembrando que o prazo segue até o dia 13 de setembro e, portanto, todos os candidatos e os partidos devem enviar um balanço parcial de suas contas para o Tribunal Regional Eleitoral. O envio da prestação de contas parcial deve ser feito via internet, então não tem nenhum problema de enviar, não tem nenhum empecilho para que os candidatos e partidos possam enviar. O prazo começou ontem e vai até aí o dia 13 de setembro. Deve constar nessa prestação o registro das transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro, bem como os gastos que foram realizados desde o início da campanha até o dia 8 de setembro. Essa notícia é completa, você confere também no portal Amazonas 1. Lá você vai ter aí um leque de informações, de várias informações que você pode ter acesso. É só acessar mais uma vez o site amazonas1.com.br Como você também pode constar lá no site, toda a repercussão ainda também da facada que o candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, foi vítima na semana passada. Lá você vai poder conferir uma matéria onde fala sobre a situação do candidato e que também ele vai precisar passar por uma cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal. Bom, todas essas informações, mais uma vez, você pode conferir nosso portal, nas nossas redes sociais, na nossa fanpage, no Facebook. É só pesquisar por Amazonas 1, no nosso Instagram também você pode conferir várias notícias. É só pesquisar por Amazonas 1 no Instagram e também nosso site. Não esqueça de acessar o nosso site, lá tem muitas informações aqui de Manaus, do estado da Amazonas, do Brasil e do mundo. Informações que interessam a você e que dizem respeito à nossa sociedade. Com imagem de Jorge Albuquerque e reportagem de Tiago Ferreira, encerramos aqui esse boletim de hoje para o portal Amazonas 1, informação com qualidade.